As guerras não vão acabar até que isso aconteça. As guerras não vão acabar. Enquanto Jesus não vier sobre as nuvens, ainda haverá guerras. Porque lá no livro de Mateus 24 e 6, vai dizer que vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras. Mas é necessário que isso tudo aconteça. Então o que estamos vendo aqui, isso tudo acontecendo aí. Então o que estamos vendo aqui, o que está acontecendo aí afora, em outros países. Aqui no nosso país já tem guerra. Porque é homem contra homem. A guerra é homem contra homem. Agora a gente vê guerras piores. E é o que a gente vê aí entre Israel e o Irã. E é o que a gente vê aí entre a Rússia, entre a Ucrânia. Então isso tem que acontecer, para que a palavra seja cumprida. Mas enquanto Jesus não vince sobre as nuvens, ainda haverá rumores de guerra. Ainda haverá guerras. Então não tenha medo. É o que Jesus pediu para a gente não ter medo. Não ter medo do que está acontecendo aí afora. Porque isso tinha que acontecer. Quem conhece a palavra de Deus sabe que tais coisas têm que acontecer. Senão a palavra não se cumpre. A palavra precisa se cumprir. E se está se cumprindo, é porque é chegada a hora. Então creia em Deus, creia em Jesus e se alegre com isso. Se alegre com o que que eu falo? Se alegre com a volta de Cristo. Mas esteja firme na presença de Deus. Que grande vai ser o seu galardão.